Boa tarde. Boa tarde a todos. Quase boa noite aqui em Sergipe. Quem está no Rio Grande do Sul ainda está dia, né? Hoje estamos recebendo para a terceira live do cinquentenário em Química o professor Adriano Boff. Ele é professor aqui do Departamento de Química. Entrou desde 2010 com nós. E é da área de inorgânica. Ele vai falar um pouquinho para nós da parte de fármacos, de síntese, inorgânicos e assim por diante. Obrigado, professor, por aceitar o nosso convite. Estamos ao vivo com o pessoal. Bom, professora Lisiane Freitas, muito boa noite. Boa noite a todos. É uma grande alegria estar com vocês. É uma grande alegria participar desse evento tão importante também, comemorando os 50 anos dos cursos de Química da Universidade Federal de Sergipe. Já estendo, então, agradecimento também ao público, né? Que está dependendo um tempo tão precioso das suas vidas ocupadas, prestigiando mais essa live, né? Então, antes de iniciar a apresentação, eu vou dar uma introdução leve para explicar o título. Essa nossa live, ela vai tratar de aspectos da química estrutural no planejamento racional de fármacos, certo? O planejamento racional de fármacos, nesse caso, em sílico. Então, quais seriam os aspectos da química estrutural? Eu trouxe aqui comigo um representante muito nobre da química inorgânica. Certo? Essa é a molécula que muitos conhecem. A cisplatina, nós temos um átomo de platina aqui. Dois ligantes clorido e dois nitrogênios, com seus nitrogênios aqui. Então, a química estrutural que nós vamos abordar aqui, ela trata da estrutura de espécies químicas, certo? Ou seja, moléculas pequenas, macromoléculas. Então, nós temos, por exemplo, a posição de um átomo, a posição de um outro átomo, a posição, localização das ligações químicas. E, como vocês podem ver, se tem, então, uma geometria dessa molécula, a distribuição da densidade eletrônica, certo? Os átomos que a compõem. E a cisplatina, ela é um fármaco muito utilizado na quimioterapia, no tratamento do câncer, certo? Então, é uma molécula que possui um grande espectro de ação biológica, certo? Então, essa aqui é a cisplatina, certo? Vai nos acompanhar durante essa live. No planejamento racional de fármacos, o que nós temos? Nós temos uma biomolécula-alvo, certo? Que pode ser, por exemplo, uma enzima ou uma proteína associada a algum agente patogênico. E o que se estuda é a ação que uma molécula pequena, ou fármaco, um potencial vai ter, com essa enzima, certo? Então, por exemplo, nós temos uma enzima que nós vamos falar aqui, que é a topisomerase 2-alfa-homo sapiens, que ela é uma enzima-chave no processo de proliferação de células tumorais, como o câncer de mama, por exemplo. Então, como que uma molécula, ou que chances uma molécula tem de interagir com uma biomolécula-alvo e levar, então, por exemplo, ao bloqueio dessa atividade enzimática, ou de interagir com o DNA, certo? Então, o planejamento racional de fármacos, o que ele faz? Que nós vamos abordar nessa live. Nós pegamos os dados da química estrutural, certo? Da molécula que nós estudamos, ou seja, dados experimentais, dados obtidos da estrutura, dados experimentais da biomolécula-alvo, certo? E computacionalmente, ou seja, com algoritmos de bioinformática, são cruzados os dados estruturais do candidato a fármaco, ou do fármaco, com as biomoléculas-alvo. E esse estudo, então, leva a um planejamento racional de fármacos. Por quê? Porque não fica uma testagem empírica do candidato a fármaco, mas sim ele passa por um teste inicial, onde os programas, os algoritmos de bioinformática testam a viabilidade, a compatibilidade da biomolécula da biomolécula com o candidato a fármaco. Então, por exemplo, o nosso candidato a fármaco aqui, ele pode perder os dois ligantes cloridos, liberando clorentos, ele pode, por exemplo, interagir com uma biomolécula-alvo, mudando a conformação e a função da biomolécula-alvo, e dessa forma, então, tendo a sua atividade terapêutica. Certo? Então, o que acontece? O planejamento racional, ele leva em conta dados experimentais, tanto da molécula que se deseja testar, quanto dados experimentais de enzimas, de proteínas, e dá, então, uma probabilidade da atividade biológica desse material. Certo? O estudo é chamado em sílico, a palavra em sílico, na verdade, em latim não existe, mas esse termo foi cunhado porque já existiam os termos in vitro, que são os testes feitos em laboratório, em placas de pedra ou na vidraria comum, e em vivo, em cobaias. E os testes em sílico, que vem de silício, que é um componente essencial na eletrônica, nos computadores, então o termo em sílico virou um sinu, um termo utilizado para testes usando algoritmos, de bioinformática, certo? Computadores, programas, software, para fazer, então, esse tipo de previsão da atividade biológica das moléculas. Então, agora, eu gostaria de chamar a professora Lisiane para colocar a apresentação. Vamos iniciar. Ok. Professora, muito obrigado. Obrigada. O palco é seu. Então, aqui eu já fiz uma leve introdução dos aspectos da química estrutural, construindo pontes entre a cristal do químico e o planejamento racional de fármacos em sílico. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu sempre gosto de iniciar as minhas apresentações com uma obra de arte e uma que eu gosto muito é essa, O Caminhante sobre o Mar de Névoas, de Caspar Friedrich, de 1817. É um ícone do romantismo alemão do século XIX. É um autorretrato. E ele mostra um caminhante, então, que se depara numa paisagem, certo? Onde você tem à frente um mar de névoa e essa pintura tem um simbolismo muito grande, certo? Ela é uma metáfora, ela é uma alegoria que mostra um caminhante que chega a um ponto e se pergunta como vamos fazer daqui para frente, certo? Ou seja, nós chegamos a um ponto onde decisões têm que ser tomadas, onde algo deve ser feito e é um ponto de reflexão. Então, as ciências, assim como as artes, elas também residem na criatividade, na fantasia, na originalidade e nos pensamentos, certo? O que move a ciência também são as perguntas. As perguntas que levantamos. as perguntas são mais importantes que as respostas. As perguntas direcionam o nosso trabalho. O que fazemos? Por que fazemos? Aonde queremos chegar? Aonde estamos? Qual é o nosso ponto de partida? Qual é o nosso ponto de chegada? Então, esses momentos de reflexão, eles são todos resumidos nessa obra, como eu falei já, possuem um significado muito importante, aonde se para e se contempla uma paisagem e se pensa sobre as possibilidades. Então, eu sempre gosto de iniciar as apresentações com uma obra. Essa é uma das obras que eu mais gosto. O Friedrich tem várias obras, pintou várias obras. É um pintor que eu recomendo muito. Certo? Bom, então, vamos começar com a química estrutural. Aqui eu já mostrei para vocês uma molécula pequena. Aqui uma biomolécula fruto da minha fantasia, apenas para ilustrar o que nós veremos hoje. Além disso, a química estrutural está presente também na arquitetura. Eu deixo também para vocês, de curiosidade, a estrutura do Atomium, construída em 1951. em Bruxelas, na Bélgica, que é o ano que teve uma exposição internacional. E para comemorar essa exposição internacional, os belgas construíram uma estrutura com mais de 100 metros de altura que simboliza a cela elementar do ferro. Vocês têm aqui uma cela de corpo centrado, tem mais ou menos 100 metros de altura, cada uma dessas esferas tem mais ou menos 18 metros de diâmetro. e ela representa, além da cela elementar do ferro, o que é óbvio, a crença na ciência e no desenvolvimento científico e tecnológico. Tanto que, após a exposição de 1958, essa estrutura ficou de modo permanente como símbolo da cidade de Bruxelas. Inclusive, foi recentemente renovado o monumento, se vocês forem olhar o site do Atomium que está na Bélgica, no site ele está completamente renovado, as esferas estão lindas, todas as reluzentes, o metal foi totalmente recuperado, então a estrutura está muito, muito bonita. Vocês podem ver, então, uma estrutura onde a arquitetura e a química estrutural se encontram. Nós vamos ver ao longo dessa apresentação que ela se encontra de novo depois. A importância da química estrutural está em vários aspectos, mas um deles é na propriedade macroscópica dos materiais. Um exemplo clássico, a estrutura do grafite, que é composto apenas de átomos de carbono, numa estrutura bidimensional, formando camadas, então aqui nós temos três tipos de representação. Nós temos o diamante, onde cada átomo de carbono está circundado por quatro outros átomos de carbono, certo? Então é uma estrutura completamente diferente, com propriedades completamente diferentes, porém com a mesma composição. Então aqui nós podemos ver, voltando, que o simples fato do modo como os átomos estão arranjados, muda completamente as suas propriedades macroscópicas, certo? Aqui nós temos um átomo de carbono ligado a três outros átomos de carbono, certo? Então nós temos, embora os átomos sejam os mesmos, nós temos propriedades macroscópicas completamente diferentes, né? Uma outra forma, no caso, a forma alotrópica do carbono, existem outras, são os fulerenos, certo? No caso aqui, fulerenos C60, que tem essa estrutura, existem fulerenos C70, C90, depois foram descobertas uma grande série de fulerenos, com outras estruturas, a primeira foi essa aqui, nós temos aqui a célula elementar, então, dos fulerenos, e os três tipos de representação. fulerenos, eles foram previstos, teoricamente, por um químico japonês, em 1970, né? Mas em 1985, um professor de Sussex, aqui, com essa camisa azul sentado, o professor Harold Crotto, ele, numa síntese, obteve um espectro de massas com um único pico, indicando uma molécula discreta, formada por 60 átomos de carbono. Ele começou, então, a pensar e raciocinar como que 60 átomos de carbono poderiam estar, única, exclusivamente de carbono, poderiam estar unidos, formando uma unidade discreta, né? E aí, depois, então, se chegou à conclusão, resolvendo a estrutura por difração do raio-x em monocristal, que tratava-se de uma estrutura, como nós temos aqui, que é muito conhecida, com os fulerenos. Ele recebeu, junto com dois químicos norte-americanos, em 1996, o Prêmio Nobel de Química, então, pela descoberta e pelo trabalho dos fulerenos, né? Então, mais uma curiosidade aqui, o nome fulereno, ele vem de um arquiteto, um arquiteto norte-americano, já falecido, né? Cujo sobrenome é Fuller, e o arquiteto, ele projetava, construía, ele desenhava estruturas, tipo domos, na forma semelhante à da molécula que foi descoberta em 1996. Então, novamente, a química estrutural e a arquitetura se cruzam, né? No caso do Atomium, foi pega a cela elementar do ferro e construída a estrutura. E no caso dos fulerenos, foi descoberta a estrutura dessa nova variação halotrópica do carbono e foi batizado informalmente de fulerenos, também em homenagem ao arquiteto Buckminster Fuller, que, então, construía domos, projetava estruturas, uma delas no Canadá, muito famosa em Montreal, com hexágonos e pentágonos, formas geométricas se alternando com os aedros, muito, muito bonitos e muito interessantes. Bom, além disso, a química estrutural, ela está devotada a estudar não apenas a estrutura de uma molécula, nós temos aqui uma exatina, derivado de uma exatina, certo? Isso aqui é fruto de um trabalho em colaboração com dois grandes amigos e dois colegas a professora Vanessa Gervini e o professor Leandro Bresolim da Universidade Federal do Rio Grande. Eu tenho uma grande alegria, um prazer, um privilégio de trabalhar com eles e acompanhá-los ao longo desses anos. Nós estudamos, então, não apenas a estrutura da molécula, mas como uma molécula interage com a outra, certo? E daí nós começamos a entrar numa outra visão da química, que é o seguinte, como as moléculas se reconhecem, como as moléculas interagem entre si, como elas se arranjam, certo? Obviamente, isso tem a ver com o tamanho da molécula, com a composição da molécula, com a densidade eletrônica, com o tipo de átomo, com as condições do meio, mas nós observamos que as moléculas, elas possuem um determinado comportamento, ou seja, as moléculas, uma vez dispersas, por exemplo, no meio solvente, quando o solvente evapora, elas voltam a um estado de agregação original. E aí nós começamos a nos perguntar se as moléculas possuem memória, se possuem comportamento social, se se organizam em níveis hierárquicos diferentes, né? Então, tudo isso começa a ser estudado, né? No caso aqui, então, dessa molécula, o tipo de interação, elas podem fazer um dímero, podem fazer um tipo de empacotamento, certo? Como uma molécula enxerga a outra, como uma molécula interage com a outra, levando a estruturas cada vez mais complexas, cada vez mais bonitas, cada vez mais lógicas, certo? O ser humano, nosso cérebro, tende sempre a buscar um padrão, uma lógica, e isso é algo universal na natureza, né? A natureza, ela guia-se por três princípios básicos, que é a busca pela eletroneutralidade, a busca pelo menor conteúdo energético possível e pela maior simetria possível. Então, nós temos aqui apenas destacada uma molécula, mas como que ela, no espaço, se arranja em relação a outras moléculas, né? E isso se dá através de um grande número de interações intermoleculares, mais fracas ou mais fortes, mas isso é o que guia como uma molécula interage com a outra, se interage ou não, e o que é o fruto desse tipo de interação, né? Existem um grande número de possibilidades, eu tenho aqui um exemplo também dos meus amigos e colegas de Rio Grande, da tese de doutorado da Bianca Martins, certo? Vocês devem ter ouvido falar do metal organic frameworks, aqui nós temos, então, um exemplo com cálcio e oxigênio, os ligantes foram, oximas foram deletados para facilitar a visualização, então nós temos esse conjunto de poliedros numa ordem extremamente lógica e, para quem é um químico estrutural, sempre suspeito para falar, extremamente bonito, a gente não cansa de ficar maravilhado com a natureza, como a natureza é simétrica, como que as moléculas se organizam, como elas compartilham o espaço, como elas interagem e como elas formam, então, estruturas cada vez maiores e estruturas cada vez mais complexas, certo? Bom, para isso, nós usamos um método chamado difração de raio-x em monocristal, certo? Ela é, basicamente, nós temos uma fonte de raio-x, esse raio-x ele incide sobre um cristal, para vocês terem uma ideia, esse cristal ele deve ter uma aresta de mais ou menos um décimo de milímetro, então um cristal muito pequeno e é um único cristal, então ele é isolado com fio de vidro, certo? O raio-x incide sobre ele, ocorre a difração do raio-x, o espalhamento do raio-x, nós temos como exemplo aqui o espalhamento do raio-x, então o raio-x incide sobre o cristal, ele espalha e o que é calculado? O que é calculado é o seguinte, para que o raio-x sofra um espalhamento que gere este tipo de figura, com essas intensidades e com essa simetria, a molécula que compõe esse cristal deve ter essa fórmula, certo? Então aqui, mais ou menos, eu posso fazer uma correlação com um microscópio óptico comum, onde eu teria uma fonte de luz, um objeto a ser observado, por exemplo, uma placa, bactérias, e aqui, ao invés de ter um anteparo de coleta e depois todo o anteparo matemático, toda uma série de algoritmos, nós temos as lentes que reconvergem a imagem. Então, ao invés de ter uma lâmpada, o objeto a ser estudado, e o conjunto de lentes para reconstruir a imagem, nós temos uma fonte de raio-x, um monocristal, e aqui, fazendo o trabalho das lentes que reconstroem a imagem, então nós temos todo um aparato matemático, certo? Esse cristal é girado em todas as direções do espaço para tentar ter o maior número de dados possível, que os dados aqui seriam a intensidade do raio-x que foi espalhada ou difratada, e os ângulos, com quais ângulos ocorreram essas difrações e qual é a intensidade. E com isso, calcula-se que essa molécula com essa densidade eletrônica deva ter provocado esse tipo de difração. Esse aqui é um trabalho que foi desenvolvido pela minha primeira aluna de iniciação científica, a Bárbara, feitosa aqui, hoje doutorada na Universidade Estadual Paulista. Então, nós temos uma grande alegria, uma cooperação já há algum tempo. Aqui eu tenho um exemplo de um difratômetro de raio-x para monocristais da Higaco, certo? Nós temos aqui, então, uma peça chamada agoniômetro, que é onde o cristal é colocado, aqui a fonte do raio-x, aqui o detalhamento, aqui uma câmera para o ajuste do cristal e aqui, amplificado, ampliado, aliás. O cristal fica nessa ponta e, como eu falei para vocês, é um único cristal com uma aresta de menos de um décimo de milímetro que é colocado aqui. Um décimo de milímetro já é um cristal grande, único, mas ele tem que ser ajustado aqui com o auxílio dessa câmera e aqui, então, vai ser coletada a difração de raio-x. e este braço robô, ele faz com que esse cristal possa girar em todos os eixos de um sistema de coordenadas, do sistema cartesiano de coordenadas, ou seja, aqui nós temos o centro e esse braço robô, ele pode girar nos três eixos, certo? E, além disso, o detetor pode girar nessa base também. Por isso que esse tipo de difratômetro é chamado difratômetro automático de quatro círculos, porque nós temos os três círculos onde o cristal pode ser girado e mais do equipamento para a coleta do número maior de informações possível, certo? Ou seja, nós temos um cristal, ele vai ser rotacionado em todas as direções possíveis e o espalhamento do raio-x vai ser analisado em todas as direções possíveis. E aí, chega-se, então, a estrutura da molécula e não só a estrutura da molécula, como as moléculas estão arranjadas no espaço também, certo? Aqui eu faço uma recomendação, esse livro é disponível no portal de periódicos da CAPES, como o e-book, Cristallography Made Crystal Clear, The Gale Roads, ele dá uma introdução muito boa, muito acessível sobre o tema, certo? Inclusive para macromoléculas. Então, chega-se à conclusão que para que ocorra um espalhamento do raio-x, nós temos que ter esse tipo de moléculas e arranjadas dessa forma. Retornando aqui, nós temos aqui alguns exemplos de monocristais, isso aqui é no microscópio ótico, certo? e aqui, um microscópio ótico, certo? E esse tipo de amostra, então, é um pesadelo para os químicos inorgânicos, porque tirar um cristal daqui que seja aparentemente perfeito, que tenha faces perfeitas, que possa agregar realmente informações, é um trabalho um pouco meticuloso, um pouco difícil, né? Parece que aqui nós temos um bom candidato, parece que aqui tem outro bom um candidato também, então esses cristais eles são isolados com fios de vidro, né? As arestas aqui mais ou menos menos de um décimo de milímetro, certo? Então, a seleção desses cristais é feita no microscópio e depois levada, então, para o difratômetro onde é feita a coleta dos dados, né? Bom, visto isso, sabendo-se da estrutura, aí nós sabemos também como que as moléculas podem se agregar e como elas podem formar estruturas maiores e mais complexas, certo? Eu poderia até falar do experimento de Miller dos anos 50, 60, certo? Sobre a síntese de aminoácidos, né? Mas aqui eu vou chamar atenção para esse outro livro muito interessante, A Química Supramolecular de Jean-Marie Laine, que ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1987 pela contribuição na área da química supramolecular. Ou seja, como unidades mais simples se agregam para formar unidades cada vez mais complexas. Então, nós temos aqui uma unidade fruto da minha imaginação, poderia ser um aminoácido com a função ácida e a função amina, mas poderia ser qualquer outra molécula, certo? Aonde você tenha a possibilidade ou de uma ligação química ou de uma interação formando então um polímero unidimensional, certo? Se fosse um aminoácido, então isso aqui seria um peptídeo, né? Ou talvez uma proteína, ou talvez uma enzima. Mas as moléculas, elas acabam se reconhecendo por causa da forma, da geometria, dos grupos funcionais, elas acabam se agregando e formando estruturas, então, maiores. é bem interessante no livro de química supramolecular, que Jean-Marie Lenn em algum momento fala que a vida é a química na sua maior expressão. Bom, se nós tivéssemos, então, uma estrutura aqui, diferente, não mais linear como a anterior, certo? Aqui, linear, mas com um ângulo de 90 graus, as moléculas poderiam se agregar desta forma, formando um quadrado, um tetrâmero, quatro unidades se encaixando. Ou, elas poderiam se agregar de outras formas, formando um polímero unidimensional na forma de zigue-zague, ou aqui também, um polímero, também unidimensional, também na forma de zigue-zague, mas com outro tipo de estrutura. E cada uma dessas estruturas teria, então, uma função peculiar, uma função diferente. Nós podemos imaginar, então, outros tipos de arranjos, né? Aqui, também, fruto do trabalho com a minha primeira aluna de iniciação científica, a Bárbara, na UFIS, né? Nós temos uma molécula derivada da Tio-Semi-Carbazona, projeto que nós temos com o professor Leandro Bresolim, desde 2010. E nós temos, então, aqui um tipo de interação que faz com que as moléculas busquem uma ordem, né? Então, aqui, no caso, elas acabam formando um dímero, é uma unidade discreta formada por duas moléculas, né? Centro simétrico, um dímero por interações de hidrogênio, que está simplificado dessa forma. Agora, essa forma aqui, ela pode ter outros tipos de arranjo, como esta aqui, por exemplo, formando também um polímero unidimensional de interações de hidrogênio. Notem que estou falando que é um polímero de interações intermoleculares, não um polímero de ligações covalentes. Mas as moléculas, elas se agregam numa estrutura macromolecular, elas buscam essa nova ordem, então essa aqui é uma outra possibilidade para moléculas que possuam, opa, para moléculas que possuam este tipo de possibilidade de combinação, ou seja, formar os dímeros, aqui nós temos o impedimento histérico dos anéis aromáticos, ou formando polímeros, certo? Então as moléculas, elas se agregam conforme a sua estrutura, a sua geometria, a distribuição da densidade eletrônica, o impedimento histérico, vários fatores. Então imaginem a grande variabilidade que nós temos na química, onde nós podemos ter vários tipos de grupos funcionais, vários tipos de átomos, vários tipos de geometrias, talvez aqui com dois, três, quatro, cinco substituintes diferentes, três de uma cor, três azuis, um vermelho, três vermelhos, um azul, nós temos então um número muito grande de interações que é possível. E aí entra a bioinformática e entra o trabalho com os algoritmos que tentam prever o tipo de combinação que é possível. Então, a química estrutural finalmente encontra a biologia. que é a molécula versus platina, muito conhecida dos químicos inorgânicos, opa, muito conhecida dos químicos inorgânicos. O que que é estudado então? Ao invés de nós termos duas moléculas pequenas, para a química medicinal, o planejamento racional de fármacos, pega-se uma macromolécula, uma biomolécula-alvo de interesse medicinal, certo? Que esteja envolvido em algum processo metabólico importante. E ao invés de ir para o laboratório gastando tempo, reagentes, muita dedicação, testando moléculas a esmo, ou testando moléculas que talvez a literatura indique, o que que os programas fazem? O que que os algoritmos fazem? Eles pegam a estrutura desta biomolécula e tentam ver a compatibilidade estrutural por interações intermoleculares ou mesmo ligações químicas com as moléculas pequenas que são os nossos candidatos à fármacos. Então nós temos uma molécula que é um candidato, uma outra molécula que talvez seja um candidato, uma outra molécula, e o que que os programas fazem? Eles tentam ver a compatibilidade entre os dois até encontrar aqueles que têm a maior probabilidade, certo? De encontrar em razão de dados, como eu falei, experimentais. Ou seja, a estrutura da molécula é conhecida, a estrutura da enzima é conhecida, e o que o programa faz é tentar combinar os dois e depois apresentar um ranking de quais são as interações mais prováveis, quais são as que têm a maior probabilidade de sucesso. Então, por exemplo, nós temos aqui o caso que eu já comentei da cisplatina, nós temos aqui o exemplificado, aqui a transplatina, é o seu isômero, a transplatina não possui atividade farmacológica, e a cisplatina possui um fármaco utilizado no tratamento, na quimioterapia, tratamento do câncer, certo? E aqui ao lado nós temos um exemplo disso, então, feito por Frank Costa e colaboradores, aonde foi pego um fragmento do DNA, certo? DNA comercial, certo? Você pode comprar o DNA ou pode comprar fragmentos do DNA sintético, certo? E foi feita uma reação química, então, com a cisplatina, como eu já falei, os dois cloros aqui saem, e a platina se coordena a átomos de nitrogênio da citosina, por exemplo, da guanina, e a partir do momento que a platina se coordena, ela muda a estrutura do DNA. Então, vocês vejam que aqui nós temos as bases do DNA planares, com as suas interações de hidrogênio e tal, e aqui a cisplatina ela se coordena as bases do DNA alterando a forma do DNA, ou seja, alterando a geometria, alterando a estrutura do DNA. Isso aqui foi determinado experimentalmente, certo? Então, não é fruto de uma fantasia, ela é uma determinação por difração de raio-x, isso aqui é o produto da reação química, certo? mostrando a cisplatina, então, coordenada as bases do DNA, e o que acontece? A partir do momento que a cisplatina se coordena à base desse DNA, esse DNA não poderá mais ser replicado, ou seja, para a duplicação das células. Então, por isso que inibe o crescimento das células tumorais, porque as moléculas de DNA, então, a cisplatina consegue ter acesso a elas, consegue se coordenar, e uma vez que ela se coordena ao DNA, ela impede que esse DNA seja duplicado. Então, esse é o mecanismo proposto, e esses são alguns resultados experimentais. Então, indo um pouco adiante, peguei um exemplo de um ativo semicarbazônio, certo? Isso aqui lembra a estrutura do cinamaldeído, porém, aqui tem uma metila, então, não seria um aldeído, seria uma cetona. E aqui, o grupo tio-semicarbazônio, um grupo funcional conhecido pela sua atividade farmacológica muito ampla, um espectro muito amplo, atividade contra bactérias, fungos, vírus, tem um grande espectro de atividade biológica, né? E nós obtivemos, então, esse derivado. partimos, então, para um estudo em sílico, apenas para dar um exemplo para vocês de como isso mais ou menos funciona. Então, existem alguns algoritmos de bioinformática que eu vou apresentar agora, né? Um deles é o Swiss Target Prediction, certo? Que faz o seguinte, ele é um algoritmo que tem na sua base de dados 3 mil estruturas de proteínas, certo? Então, 3 mil estruturas proteicas, essas proteínas foram isoladas experimentalmente, foi obtido o monocristal delas, foi levado até o difratômetro TRX, foi obtido realmente como é a estrutura dessas enzimas, dessas proteínas, então tem 3 mil estruturas, e uma vez que é adicionada no software a estrutura da molécula pequena candidata a fármaco, o Swiss Target Prediction vai pegar o nosso candidato e vai tentar encaixá-lo, vai tentar fazer uma interação dele com essas 3 mil proteínas, certo? E o primeiro resultado que vem então é um gráfico desse tipo, certo? Aqui ele diz, por exemplo, que tem 33,3% de chance de uma interação bem-sucedida na inibição de quinazes, né? 13,3% de probabilidade de uma interação bem-sucedida na inibição de enzimas, e assim por diante. Então, esses aqui são o resultado dos 15 melhores resultados, certo? Nós podemos alterar para os 25 melhores resultados, 50 melhores resultados, e depois vem, então, uma tabela identificando a estrutura das proteínas que tem a maior probabilidade, a maior chance de interagirem, de interação com o nosso candidato, a farmacô, certo? Outras informações que aparecem, por exemplo, são a lipossolubilidade, certo? O tamanho, polaridade, solubilidade em água, o grau de insaturação, a flexibilidade da molécula, então, são todos os parâmetros estruturais da molécula, né? E por fim, certo? Um diagrama que nos informa, por exemplo, se essa molécula tem uma probabilidade de penetração na membrana cerebral, ou seja, que ela possa atingir o sistema nervoso central, certo? Essa região amarela, nesse caso sim, e nessa região branca, se ela teria uma probabilidade maior de ser absorvida no intestino, ok? Então, o que acontece? Evidentemente, esse programa ainda tem algumas limitações, mas esses softwares, esses algoritmos, eles estão cada vez melhores, basicamente, por três fatores. Primeiro, que o algoritmo em si é cada vez mais otimizado, certo? São levados em conta cada vez mais parâmetros, cada vez mais detalhes sobre a química das enzimas, as interações químicas, certo? Segundo, esses algoritmos têm um número cada vez maior de proteínas no banco de dados e são testados um número cada vez maior de candidatos a fármacos. E terceiro, toda vez que é feita uma interação dessas aqui, por exemplo, e depois, experimentalmente, essa molécula é capaz de fato de inibir uma enzima ou de alterar a estrutura de uma proteína, essa interação ela vai retroalimentar o banco de dados. Então, ou seja, o banco de dados vai ficando cada vez maior, cada vez melhor, não só pelo número de estruturas, mas também no número de casos bem-sucedidos. Então, ou seja, as previsões passam a ser cada vez melhores. Certo? Então, as previsões passam a ser cada vez melhores em função disso. Então, para moléculas pequenas, nós temos pela difração de raio-x em monocristal a descrição matemática da molécula. Ou seja, por exemplo, aqui nós temos essa tilcina e carbazona, então o enxofre, que é o enxofre 1, e aqui a posição dele em relação a um sistema de coordenadas. O primeiro nitrogênio, o segundo. Então, aqui está descrita matematicamente a molécula. A difração de raio-x, aqui nós temos a figura que foi gerada, esse é o resultado final, mas o raio-x incide sobre o cristal, ele é difratado, sofre um espalhamento, em função desses dados coletados, é feito um cálculo e se obtém a descrição matemática daquela molécula que gerou aquele espalhamento da radiação. Então, isso aqui é feito para moléculas pequenas, é com isso que o algoritmo de bioinformática trabalha, ele pega esses dados estruturais sabendo aonde está cada átomo, certo? Para biomoléculas, a mesma coisa, então aqui nós temos a estrutura, por exemplo, da topisomerase 2 alfa homo sapiens, aqui eu dei um zoom e mudei o tipo de representação, nós podemos ver a localização de cada átomo, então, por exemplo, nós temos o átomo 1, é o nitrogênio, ele pertence à serina, ao aminoácido serina A, é o nitrogênio. O segundo átomo é um átomo de carbono nomeado CA, também do primeiro aminoácido, que é uma serina A, então e assim por diante, e aqui estão as coordenadas com a posição de cada átomo, certo? Então, os algoritmos, como nesse caso aqui é um outro exemplo, o PET-DOC, certo? O que ele faz? Ele vai pegar todos os parâmetros estruturais da macromolécula, tem mais de 7 mil átomos, ou vai pegar o nosso candidato e vai tentar fazer, então, um cruzamento dos dados estruturais aonde que essa molécula pode ser encaixada. O PET-DOC, ele pega a superfície da biomolécula, vocês vão ver que regiões côncavas, convexas, regiões planas, e por geometria, ele vai tentar encaixar o candidato à fármaco a nossa molécula e apresentar, então, um ranking com os melhores resultados. E depois isso pode ser visualizado. Então, aqui eu preparei, fiz uma simulação, e aqui eu deixei em outro tipo de representação para ficar mais clara a visualização, a nossa TioCM carbazona escolhida interagindo com essa biomolécula-alvo, no caso. A topizomerase 2, como eu falei, é extremamente importante, porque ela está ligada ao processo metabólico de células tumorais. Então, inibir essa enzima significa parar o processo metabólico, então, fazer com que as células parem de se dividir, então, você tem o processo terapêutico desejado. Um outro algoritmo, certo, que nós também trabalhamos, é o MQ, ele gera um outro tipo de figura, um outro tipo de dados, mas nós temos aqui a mesma enzima, a topizomerase 2, alfa-homo sapiens, e aqui a mesma tio-semicarbazona, então, entrou numa cavidade. E aí, um pouquinho mais avançado, nós podemos também selecionar quais aminoácidos estão ali. então, aqui nós temos em verde, essa fita em verde, ela nos dá a orientação da sequência dos aminoácidos, é a orientação peptídica, né, então, você tem vários aminoácidos seguindo essa orientação, os aminoácidos estão todos nomeados, em amarelo nós temos outra sequência de aminoácidos, né, e aqui uma, por exemplo, aqui a serina, acho que é 342, e assim por diante, e aqui, então, uma cavidade aonde a nossa, nosso candidato à fármaco, a nossa tio-semicarbazona consegue se encaixar, certo? Então, às vezes pode ser no sítio ativo, às vezes não, pode ser, então, dependendo do lugar você tem uma chance maior ou menor de interação e uma chance maior ou menor de sucesso terapêutico. Aqui, uma outra representação, da enzima, aqui com a superfície da densidade eletrônica, a região mais negativa, mais positiva, com os aminoácidos, e aqui, então, bem descrita a nossa molécula. E aí vem a pergunta, bom, nós temos a estrutura da enzima, que é uma enzima chave em processos metabólicos no crescimento do tumor. E nós temos uma molécula que é o nosso candidato a fármaco, nós fizemos essa simulação, a molécula entrou aqui, todos os algoritmos que eu apresentei, o Swiss Target Prediction, o PET-DOC, ou então o MQ, nos dizem que a interação é possível, é viável, pode ser bem sucedida, e aí é a questão, isso funciona na prática ou não, isso dá certo ou não. E aí, com grande orgulho, certo, eu apresento uma publicação, fruto do esforço especialmente de um ex-aluno da casa, ou seja, um egresso, o doutor Renan Lira de Farias, que eu tive a alegria de orientar, de trabalhar junto, certo, que ele fez a graduação em Química, bacharel em Química pela UFIS, fez mestrado na UFIS comigo, depois foi para a Unesp, fez doutorado e atualmente está na Unesp fazendo o seu pós-doutorado, certo, e nós trabalhamos, então, aqui com a Tio Semicarbasona ligada ao níquel, ou seja, um composto de coordenação, certo, aqui a Tio Semicarbasona em conjunto com o professor Leandro Bresolim, a sua, Ana Paula, a sua doutoranda, e o Renan, foi ele que trouxe esse tipo de estudo para o nosso grupo, certo, ele começou de forma autodidata, estudando, então, doc em molecular, estudando todos os processos em sílico, e ele fez uma previsão dizendo que essa molécula aqui seria capaz de inibir a enzima toposomerase 2, pelos cálculos feitos ela teria uma boa chance. Quando foram feitos os testes em laboratório, de fato, in vitro e em sílico, esse complexo possui atividade antitumoral. Inclusive, eu gostaria de dizer, que, pelo menos em vitro, esse composto, derivado do cinamaldeído Tio Semicarbasona com o níquel, ele possui uma atividade antitumoral superior ao fármaco utilizado nos hospitais. Então, pelo menos em vitro, ele é muito promissor, ele tem essa atividade superior ao medicamento, então foram sintetizados alguns compostos, aqui é um deles, e vocês podem ver o grande número de autores desse artigo publicado esse ano, mas o que acontece é que é um trabalho bastante completo, porque também foram feitos, por exemplo, reação com o DNA, reação ou testes com células, testes com proteínas, toda a parte espectroscópica, ressonância magnética nuclear, infravermelho, toda a parte em sílico, toda a parte de docking molecular, que isso o Renan trouxe para o nosso grupo, toda a parte da química estrutural, aí entra a minha colaboração de fazer a análise química estrutural, então aí você tem que ter várias pessoas de várias especialidades, nós temos o pessoal, por exemplo, da área de análises clínicas da USP de Ribeirão Preto, que é um centro nacional de referência na área médica, a faculdade de ciências farmacêuticas da Universidade Estadual Paulista, da Universidade Federal de São Carlos, nós precisamos de especialistas de várias áreas para fazer testes com células, com enzimas, com proteínas, com o DNA, fazer uma titulação com o DNA, por exemplo, então, todo esse trabalho foi antes previsto e depois em laboratório comprovado. Um outro exemplo é este composto de coordenação também derivado do cinamaldeído e aqui é tiosinicarbazona, dessa vez com o paládio e revelou-se então um importante inibidor da enzima topizomerase 2. Então, por exemplo, o professor Felipe Rocha que é da Universidade Federal de São Carlos e tem a enzima, então, isso propicia que os testes enzimáticos possam ser feitos o teste de inibição dessa enzima que é tão importante. Contando um pouco da história como isso tudo começou, o Renan Lira de Farias desbravou no nosso grupo a parte computacional, essa parte da interação entre proteínas ou enzimas biomoléculas-alvo com moléculas pequenas e na época eu trabalhava, continuo sempre trabalhando com meus amigos e colegas o Leandro Bresolinha e a professora Vanessa Gervini e nós tínhamos a estrutura desta isatina derivado de uma isatina uma oxima isatina que é um derivado de um produto natural, certo? A síntese foi feita em 1800 no século XIX foi feita ao mesmo tempo na Alemanha e na França foi obtida pela primeira vez sinteticamente a isatina mas a isatina já era conhecida e ela é um produto natural e nós tínhamos então a estrutura desse composto e o Renan muito feliz aqui na Universidade Federal de Sergipe tinha então desenvolvido uma metodologia de cálculo de previsão e aí ele desenvolveu e disse professor nós temos que testar isso aí eu pensei bom vamos incluir nesse artigo na época pós-graduanda Bianca Martins da professora sobre orientação da professora Vanessa Gervini pelo seguinte nós queríamos publicar na Acta Cristalográfica que é uma revista da União Internacional de Cristalografia que embora tenha um fator de impacto menor porque é uma revista muito especializada é uma revista que tem um tratamento muito severo com os dados então os dados tem uma qualidade muito elevada em termos de química estrutural é mais fácil uma estrutura ser aceita por exemplo no Journal of Inorganic Biochemistry ou no Material Science Engineering que são periódicos que tem um fator de impacto muito maior mas que estão focados na parte biológica então mas é mais fácil de se publicar a estrutura de uma molécula já na Acta Cristalográfica os editores são extremamente rigorosos com os dados aí eu me lembro que na época eu conversei com a professora Vanessa com o professor Leandro eles autorizaram que fosse feita a simulação o estudo em sílico e eu dei uma esperança para o Renan eu falei Renan se for aceito nessa revista seus cálculos passam em qualquer uma outra e de fato foi aceito ele fez os cálculos quem depois quiser olhar 2017 página 1987 da sessão E então foi o nosso primeiro passo toda jornada tem o primeiro passo assim como o caminhante de Caspar Friedrich estava diante de um mar de névoas se questionando toda grande jornada tem o primeiro passo tem as suas perguntas tem os seus pontos de dúvida então esse é um marco histórico para o nosso grupo nesse aspecto né então aqui antes disso eu vou mostrar uma foto essa foto é de 2010 logo que eu cheguei na Universidade Federal de Sergipe havia terminado o primeiro semestre letivo como professor aqui na época o Renan vira de Farias né na época a namorada dele a Mônica eles organizaram um encontro sergipano de química e me convidaram para dar uma palestra certo na época era meu aluno na graduação apenas né então aqui teve um encontro sergipano de química eu apresentei uma palestra sobre química estrutural inclusive mas abordando outros aspectos né então é uma foto histórica de 2010 que marca o início da minha carreira aqui e então num ambiente bastante agradável festivo com os alunos participando com várias palestras num ciclo de palestras bem interessante né então quero agradecer aos meus alunos colaboradores né o Vitor Hugo a Vitória Duval a Tayola a Renata a Vitória Marighella o Gutenberg saiu do grupo recentemente mas como ele saiu há pouco tempo temos um carinho grande por ele a foto permaneceu aqui são os alunos de iniciação científica que estão agora dando os primeiros passos na bioinformática aprendendo a mexer com os programas tendo essa visão um pouco mais ampla da química né as alunas que estão na Unesp a Bárbara minha ex-aluna de iniciação científica a Jéssica que veio de Rio Grande a Manuela que foi aqui da Universidade Federal de Sergipe também orientados pelo professor Adelino na Unesp a Bárbara e Jéssica fazem o doutorado a Manuela faz o mestrado lá bem sucedidas até o momento então isso me deixa muito feliz também né agradeço aos professores e cientistas que colaboram conosco o professor Johannes Beck Dr. Jorgen Daniels da Universidade de Bonn o professor Christian Netta da Universidade de Kiel os três especialmente na parte da química estrutural entre os melhores da Europa sem dúvida pessoas muito competentes e que nos ajudam às vezes fazendo medidas às vezes contribuindo com dicas professor Adelino Neto e o professor Cleiston Pereira da Universidade Estadual Paulista onde estão são feitas a parte boa parte da síntese também a parte de estudo de interação com biomoléculas alvo por exemplo o professor Adelino a possibilidade de fazer reações com o DNA e outros tipos de análises lá também fica a faculdade de ciências farmacêuticas em Araraquara que é um centro nacional de pesquisa contra a tuberculose que nós também mandamos amostras e o professor Felipe Vieira Rocha da Universidade Federal de São Carlos que também contribui na parte da bioinorgânica com os testes com enzima topisomerase 2 alfa-homo sapiens e outros testes outras análises também tenho que agradecer a professora Vanessa Gervini e o Leandro professor Leandro Bresolim da Universidade Federal do Rio Grande meus amigos desde a época da graduação dois colegas duas pessoas maravilhosas que estão comigo e ficarão comigo o doutor Renan Lira de Farias pós-doutorando na Unesp atualmente ex-membro da casa e hoje um cientista colaborador que me dá muita alegria e muita satisfação e o agradecimento dos seus amigos especiais à comissão organizadora do evento dos 50 anos aos meus colegas do departamento de química os professores os técnicos de laboratório o pessoal do corpo administrativo funcionários de empresas terceirizadas todos quando eu cheguei na UFIS eu fui muito bem recebido certo pela professora Midori e o professor André que dividiam sala comigo o professor Eunice e o professor Reinaldo disponibilizaram o laboratório mas todos os professores todos os técnicos foram sempre muito simpáticos muito receptivos o pessoal da secretaria então meu agradecimento a todos fico muito feliz aos meus alunos e ex-alunos da USF da FURG e da UNESP incluindo os alunos de Química 1 do Núcleo Servidor que me acompanham que me fazem muito feliz eu sempre saio de uma aula melhor do que quando eu entrei gosto muito de trabalhar com os alunos então fico muito contente muito feliz e também de participar desse evento certo e estou à disposição senhora professora Lisiane obrigado Adriano olha excelente palestra excelente live a senhora não dormiu? não nem comecei a ter ideias já vários elogios aqui e algumas perguntas então vou passar para as perguntas aqui primeiro com licença um elogio um elogio aqui acho que você conhece essa pessoa ah sim não uma amiga maravilhosa mora no coração professora Vanessa Gervini da FURG inclusive ela me convidou uma vez para ministrar uma disciplina optativa no programa de pós-graduação lá é uma amiga desde a época da graduação uma pessoa maravilhosa maravilhosa ela e o professor Leandro dois grandes amigos dois grandes colegas vou para as perguntas aqui que começaram lá em cima com licença aproveitando que o Renan Lira de Farias está assistindo ele poderá também ajudar nas respostas porque ele trabalha junto opa que bom é bom quando os alunos começam com a gente ainda continuam e vão além dos mestres eu digo para os meus alunos vocês tem que ir mais adiante do que eu fui o sonho de todo professor é que ele seja superado pelo seu aluno então o dia que o Renan chegou com a ideia dos estudos em sílico e me superou eu fiquei muito feliz espero que todos me superem com certeza um pouquinho que tem muitas vou começar com uma aqui professora André a cisplatina não correria igualmente com o DNA saudável e não tumoral ah sim professor bom professor André Luiz Barreiros um grande colega uma pessoa maravilhosa dividi a sala com ele André um abraço bom a questão é a seguinte a cisplatina tem dois problemas o primeiro problema por isso que tem tantos efeitos colaterais na quimioterapia ela tem uma baixa seletividade quanto ao DNA ou seja ela ataca o DNA de células saudáveis mas por que que o efeito é maior nas células tumorais porque como a célula tumoral é aquela que se replica sem controle estatisticamente ela vai ser mais afetada mas o problema da seletividade é um problema e é um outro problema chamando o conhecimento básico dos nossos alunos a platina ela é um metal mole então ela vai ter afinidade por bases de chifre moles também então ela vai se coordenar além do DNA aminoácidos que contêm enxofre como a mitionina e a cisterina então ela de fato tem uma baixa seletividade daí vem também o problema dos efeitos colaterais de fato esse é um problema o fato estatístico da célula tumoral se dividir sem controle e a aplicação localizada faz com que essas células sejam mais afetadas mas células saudáveis serão afetadas também é o preço que se paga essa próxima pergunta eu acho que você já respondeu mas o toque molecular também é utilizado no planejamento de fármacos sim inclusive pela indústria farmacêutica por quê? porque ele economiza tempo dinheiro reagentes e ele otimiza o processo como esses programas esses algoritmos esses softwares estão cada vez melhores nas suas previsões e são alimentados com um número cada vez maior de dados e com fórmulas cada vez melhoradas então o que acontece? a indústria farmacêutica investe pesado nisso então o laboratório europeu de biologia molecular tem um centro só pra isso existe o laboratório de bioinformática da Suíça mas toda a indústria farmacêutica investe muito nisso muito nisso sim isso já é comum já é normal próxima professor André o professor André está ativo a biomolécula tem mais ah sim ah sim bom veja a biomolécula ela é estudada na forma cristalina ou seja ela é isolada do meio isolada seja de uma bactéria de um organismo não importa onde uma planta ela é cristalizada e aí o que acontece é óbvio que você tem ali uma análise no estado sólido mas o o o o existem aí uma bifurcação parte dos estudos é acompanhado por RNN em solução e parte dos estudos usa-se algoritmos de bioinformática que embora tenham a estrutura no estado sólido eles permitem por exemplo a rotação entre dois carbonos sp3 então por exemplo mesmo que você tenha André professor André uma molécula com a estrutura no estado sólido o programa ele prevê e ele permite por exemplo uma rotação entre dois átomos sp3 então para encaixar ou fazer a possibilidade de compatibilidade de um candidato a fármaco então essa rotação ela pode ser prevista também então além de se fazer paralelamente se trabalhar com dados de ressonância magnética nuclear esses algoritmos de bioinformática eles são capazes de prever a rotação ao redor de um eixo por exemplo com dois átomos de carbono sp3 mas foi uma ótima pergunta eu faria essa pergunta numa prova ah que bom não tem mais perguntas não aí já coloquei tá enxergando dados não não apareceu deixa eu tirar e botar de novo quer que eu leia leia por gentileza é porque se não tá aparecendo dados de rmn da proteína também pode ser utilizados eu acho que caiu a internet do professor né então só um momento que eu vou verificar falar com ele aqui pelo telefone pra ele entrar de novo e terminar de responder as questões todas as ou 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 Olá, professora. Voltamos. A internet caiu, né? É com emoção. Não, com certeza, com certeza. Tudo que é ao vivo pode acontecer algumas coisas dessas. Ah, isso faz parte. Consegue enxergar? Sim, dados da RMN e da proteína também podem ser utilizados? Podem. Não é a minha especialidade, mas podem. Existem vários centros de pesquisa que trabalham com a RMN de proteínas. Sim. Também para o estudo delas no estado em solução, porque em solução você tem uma outra dinâmica. Também, sim. Existem, inclusive, bancos de dados de proteínas com RMN, não apenas no estado sólido. Esse aqui é um comentário. Uhum. São algoritmos, são programas de computador para testar a viabilidade de fármacos. Sim. Bom, as perguntas, eu acho que eu não passei nenhuma, né? Mas elas ficam registradas no nosso YouTube. Então, o professor Adriano pode colocar os comentários lá. Depois, eu quero agradecer mais uma vez pela disponibilidade do professor Adriano em aceitar o convite da comissão do cinquentenário. Nós estamos festejando os cursos de química da UFES. E eu acho que não tinha professor melhor para nos representar do departamento de química, tá? Obrigada, Adriano. Bom. Ok, é isso. Professora Lisiane, mais uma vez, muito obrigado pela sua apresentação. Obrigada pela organização. A senhora e a toda a equipe. Eu sei que é muito trabalho. Eu sei que é muita dedicação. E eu quero agradecer especialmente também ao público que dedicou, então, parte do seu tempo, né? A parte preciosa das suas vidas ocupadas, né? Para prestigiar mais esse evento, mais essa live aqui, certo? E nós manteremos contato, estaremos sempre à disposição. Com certeza. Então, é isso. Até mais. Então tá, boa noite. Tchau, tchau.